MÚSICA Deixou o playão e a batida direto no gol GOOOOOOOL E que golaço No ângulo Torcedores puderam Testemunhar um golaço Do lateral esquerdo Ian Em cobrança de falta Ele mostrou pra todo mundo Por que leva o título De artilheiro do time Felipe não passa na marcação do Ian Tô no rebote com o Ian Ogí ve a gente Ele não passa Tinta top D Opposição Tinta top A que? L britain Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Lançamento do Ian para a primeira intervenção do Val. Obrigado.